Samuel, Pamela, que alegria podermos hoje nos encontrarmos. O tempo de Deus é o tempo que Ele prepara para cada um de nós. E hoje é um tempo de podermos experimentar juntos, na amizade, na fraternidade, na comunhão, em família, esse momento tão importante que vocês vivem, celebrar o sacramento do matrimônio. Pra maior festa da vida, que convida o amor, o céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda a canção vai embalar, quero ver pra me honrar, pra minha dança, A começar, segura a minha mão, você terá que me cuidar. É pelo meu coração, se você for meu par, ninguém gosta de solidão, Mas escolhe te esperar, fiz o coração, pra este dia chegar. Segura a minha mão, se você for meu par, ninguém gosta de solidão, mas escolhe te esperar. Eu fiz o coração, se você for meu par, ninguém gosta de solidão, mas escolhe te esperar. Samuel, recebe essa aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, I want something just like this Do-do-do-do-do, do-do-do-do, do-do-do-do-do Where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm looking for somebody with some superhuman guests Some superhero, some fairytale best Just something I can turn to, somebody I can kiss I want something just like this Oh, 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 I want something just like this